Oi meninas, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um bife a parmegiana que eu vou fazer Então a gente vai precisar de orégano, molho de tomate, aí vai a preferência de vocês Aqui tem mussarela, aqui tem duas bandejinhas de carne, eu vou fazer seis Dois ovos e farinha de rosca E a farinha de trica eu já vou pegar pra mostrar pra vocês, peraí Ó, eu bati os dois ovos, tá vendo? Ficou assim Aí aqui tá a farinha Aqui tá a farinha de rosca E aqui estão os bifes, eu vou temperar eles agora, peraí O que nós vamos fazer? Com o auxílio do garfo A gente vai pegar a carne, vai colocar aqui no ovo, vai colocar na farinha Depois a gente volta aqui no ovo, depois a gente coloca na farinha de rosca, tá bom? Então vamos lá? Se precisar de mais ovos, gente, de mais ovos, é só pegar Isso aí, vocês vão ver de acordo com o que vocês forem fazendo Então, isso aqui eu acabei de passar, vocês deixam escorrer um pouquinho Escorreu, vocês passam aqui na farinha Empana bem Eu vou fazer isso com todos Aí eu já volto pra mostrar pra vocês Ó, vou voltar aqui só pra mostrar pra vocês Escorre um pouco, volta aqui Vira no ovo Vai precisar de mais ovo, tá gente? Então, vocês veem aí na casa de vocês Eu vou precisar de mais, porque o meu são seis Aí vocês passam aqui no... Passou no ovo de novo É só vir na farinha de rosca Feito isso Aí vocês vão reservar Se ver que tá faltando algum pedaço Vocês pegam assim, ó E jogam É na hora de jogar lá na panela Aí vocês tiram o excesso Não tem problema Eu já volto pra mostrar pra vocês Eles empanados, tá? Ó, gente, coloquei os biques pra fritar Vou fritar eles E assim que acabar Eu volto pra mostrar Todos pra vocês, tá? E aí eu já volto Vamos começar a montar Nos biques Que é o meu viano Então Você vai precisar Das carnes, né? Deu a da mocarela E eu fiz um molhinho Rapidinho Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Vou colocar o filho de uma concha Vou colocar o molho aqui no final Um molho Aí Você vai pegar um gato E com cuidado Pra não Um pedaço pra carne Que tem algumas, gente Que não tem jeito Sai, sabe? Vocês vão colocar a carne Ó, tem que colocar papel toalha Porque sai muito Vou terminar aqui Já vou começar pra vocês, tá? Pera aí Ó, essas ficaram mais queimadinhas Mas não tem problema A gente vai comendo No meio Com mais Mais Fazer assim Que essa outra Cabe aqui Pronto Pronto Feito isso Deixa eu pegar um molho Vou jogar um pouco Por cima Assim, ó Pra dar uma Joga o tanto que vocês quiserem, tá, gente? Aí Vai a gosto, né? Então É assim Aí a mussarela Vocês podem caprichar na mussarela Coloca da forma que vocês quiserem Do jeito que vocês quiserem Pronto Caprichei E aí Assim que acabar Que ela Ficar pronta Eu volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Eu vou assar agora Só pro queijo Gratinar Aí eu volto Gratinar e derreter Aí eu volto Pra mostrar pra vocês Tá bom? Até já Olha, gente Que delícia Até borbulha, né? Ó Hum Ó o queijinho Ó Hum Delícia Eu vou comer Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica em gostos E se inscreva aqui no canal Tá bom? Pra receber outras novidades Um beijo E até o próximo vídeo